Salve galera do canal, Fernando Barbosa aqui, eu estou aqui para mostrar para vocês o mais novo lançamento da Furman, o pedal e preamp chamado Best Plus, é muito legal, já tenho testado ele, tenho usado ele ao vivo e eu vim fazer aqui um review para você conhecer um pouquinho mais desse pedal que vale muito a pena, então para esse review eu estou com um baixo Fender, é um baixo passivo, acredito que é a realidade de muitos baixistas que procuram pedais e preamps, também estou usando aqui cordas DR, Pure Blues, eu achei muito legal, tocabilidade incrível, uma corda macia para caramba e ela também tem um brilho muito legal que vocês vão estar vendo aí, então antes de eu te mostrar o Best Plus, eu quero fazer um comparativo aqui, eu tenho um pedal Sadovski, que é muito legal, um pedal já conceituado e ele tem uma característica que é boost de frequências, então ele não é um pedal que empurra mais o seu som, na verdade ele vai dar mais ganho nas frequências que ele propõe a te dar, por exemplo, por exemplo, se você observar ele está aqui desligado e ele precisa estar em um volume máximo para que ele esteja flat junto com o meu baixo, desligado, ligado, então ele tem exatamente o mesmo som, o efeito dele é dar boost nas frequências, então por exemplo, se eu quiser dar mais grave, ele só vai ter duas opções, grave ou agudo, Bass ou Treble, então eu tenho aqui ó, ou mais agudo também, Então ele não tem boost de médio, por exemplo, só tem grave e agudo, então eu consigo médios usando esse pedal através da seleção de captadores, né? Então eu tenho... Certo? Agora, o Bass Plus eu fiquei de cara porque é um baita de um pedal e tem muito recurso, ele é um pouco diferente, mas eu gostaria de mostrar um comparativo de som para você ver que para eu ter o som parecido com esse som do Sadovski, se eu ligar aqui, eu já explico já que ele tem duas funções, ele tem na verdade dois canais, você vai ter um canal limpo, que você vai utilizar o pré e você também tem um canal sujo, que é um canal de drive aqui, então no canal limpo, eu procurei deixar num lugar que estava mais ou menos flat, porque ele tem volume, então esse pré você tem a opção de dar boost no seu ganho geral também, tá? Grave, médio e agudo, então vamos começar pelo grave. Não é um grave que agride, eu percebi que a frequência legal onde a gente atua aqui numa resposta boa é mais ou menos aqui no 9 horas. Daí para eu ter o som parecido ao do Sadovski, eu preciso de mais agudo, porque o Sadovski não tem frequência de médio, então se eu trabalhar muito médio, eu trabalho mais definição, mas eu mudo um pouquinho a diferença para eu conseguir comparar, tá? Eu noto que o Sadovski tem um pouquinho mais de subgrave, Muitas pessoas gostam, outras pessoas não gostam, preferem um grave um pouco mais limpo. Eu particularmente gosto de um grave um pouco mais limpo, tá? Daí, eu também tenho o médio, que é um som que me agrada bastante, mesmo com slap. Traz mais definição. Então aqui eu estou usando com o brilho fechado, né? Se eu abrir o brilho... Se eu fizer aqui... Você já consegue notar um pouquinho uma diferença de ganho, porque um pedal tem esse boost no médio também e esse aqui não tem, então você vai poder dosar dando mais grave ou mais agudo aqui, você vai também ter um pouquinho mais de ganho, tá? Você pode combinar da maneira com que você gostar, para o seu som. Eu particularmente curti muito essa formação aqui. Às vezes eu dou um grauzinho no médio para tocar numa onda mais... Esse som mais Jaco Pastório que a gente fala, né? Até secar um pouquinho o brilho. Se eu desligar ele, olha o som do baixo. O ganho fica bem menor. E eu também tenho um boost, se eu quiser mais som ainda, né? Mais volume aqui ainda, tá? Eu estou trabalhando uma sonoridade aqui para a gente não saturar o som que a gente está gravando aqui para que não entre um som saturado. E além desses sons que você já viu, que dá para a gente explorar aqui, eu também tenho um canal de distorção. Já falo um pouquinho sobre esse presence aqui. No canal de distorção, você tem o volume desse canal passando aqui. Ele está com um pouco menos de ganho. Por que eu tenho que deixar um pouco menos de ganho? Porque quando eu venho com o ganho do drive, ele satura mais, certo? Então aqui seria o segundo canal limpo e eu posso dosar o drive. Achei legal esse drive ter uma característica de fuzz, assim. É um drive bem sensível, se eu toco mais fraco. Eu posso saturar bem ele aqui, se você quiser. E uma coisa muito legal é essa chavinha aqui, presence, que você vai abrindo e dando mais brilho para o seu som do drive. Então, por exemplo, a chavinha do meio. Você tem um pouco mais de brilho e a chavinha de cima, mais brilho ainda. Eu vou, por exemplo. Eu vou. Ludo para o seu venho. Eu vou. 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 Eu particularmente acho bem legal essa proposta dele mais fechadinho. Ele dá uma saturada e não fica tão abelhinha, né? E além disso, uma coisa que me chamou muito a atenção e que eu curti pra caramba é que o efeito do pré não anula quando eu ligo o segundo canal. Por exemplo, eu tô no drive aqui, não perdi o grave, se eu secar grave aqui, aí sim eu vou perder grave. Um aluno aqui até comentou comigo que achou muito legal essa função, porque em alguns pedais que ele já testou, às vezes anula a função do preamp, então aqui eu achei legal que ele soma, né? Você que trabalha com dois canais. Ele funciona com alimentação de 9 volts, mas se você tiver um baixo que tem muita saída, e o pré dele tem muita saída de sinal, você também pode usar uma fonte de 18 volts nele, porque você vai evitar essa saturação na entrada do pedal. Então você pode também utilizar a fonte de 18 volts nesse pedal pra você evitar saturações se o seu baixo tiver muita saída, se o seu baixo for um baixo ativo, que tem muito ganho, você usando uma fonte de 18 volts, você vai evitar essa saturação, você vai conseguir tirar um som mais limpo e mais fiel do pedal. Beleza? Então eu espero que você tenha curtido esse review, tamo junto, espero poder ter ajudado de alguma forma, e a gente se vê na próxima. Tchau! 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 Obrigado.